O jefe do Comando Sur dos Estados Unidos assegurou que estão listos para uma intervenção militar em Venezuela. Quero anotar que nossa paciência e a comunidade internacional se está agotando. A paciência da comunidade internacional está acabando. Muito se fala sobre a captura do Maduro. Muito se fala. Começou ontem à noite até agora a frase mais falada e mais discutida. Inclusive o Elon Musk compartilhou sobre a mensagem de 15 milhões. 15 milhões que é a recompensa para quem tiver qualquer informação crucial que levaria Estados Unidos da América até ao Nicolás Maduro, até prender esse homem. Inclusive os dois tinham discussões, eles estão em treta Maduro, chamou ele o inimigo de Venezuela. Acusou ele de ter atacado o sistema eleitoral através de ataques hackers. E ele convidou o Elon Musk para para lutar no ringue, tá? Como dois boxeadores. Inclusive o Elon Musk aceitou, disse que ele aceita o desafio e ele acredita que Maduro vai amarelar. E eles estão nessas tretas e também ele disse que vai levar o Maduro à prisão. Ele vai ajudar o povo de Venezuela a prender o ditador. não param de falar da possibilidade de capturar este homem. OEA solicitará à Corte Penal Internacional ordem de arresto contra Nicolás Maduro. Johan, escuche um pouquinho. Ayer anunciou Luiz Almagro ordem de arresto internacional contra Nicolás Maduro. Tem outra mais, o que não? Hablou Estados Unidos. Ontem à noite falava-se dessa prisão do homem. Falava-se da sua prisão ontem à noite porque passou o limite do tempo que deveriam apresentar as atas. Só que hoje, rapidamente, o homem organizou esse conselho eleitoral hoje. Eu acho que já se passou três horas desde a hora que estou a gravar esse vídeo. No entanto, eles apresentaram de uma forma legal que ele é o vencedor das eleições. Olha isso. sem mostrar tantas provas. Significa, neste momento, dependendo da justiça de Venezuela, acabou. O ditador é o presidente do país. Capês, eu acho que a gente entrou aqui num momento mais burocrático. Vou passar a palavra para vocês na mesa aí para deglutirem tudo que a gente assistiu. Muito obrigado, Marcelo Favalli. Vamos prosseguir aqui então debatendo enquanto seguem as imagens. Diego Tavares, esse triste espetáculo de um tribunal fantoche montado por Nicolás Maduro para tentar justificar o golpe que ele deu. Nesse momento, todos os canais democráticos se fecham. Não há mais condições de reversão do resultado pela via democrática no caso do Vó. E, ao que tudo indica, ele tem o comando das Forças Armadas. O que resta, então, a população da Venezuela, os 70% que votaram do Edmundo González. Fugir da Venezuela? Eu queria ouvir você triste esse espetáculo em que dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é aquela do judiciário que você não tem a quem recorrer. Quero te ouvir. Pois é, Fernando Capês. Eu espero que o povo venezuelano que está nas ruas esteja atento a quem são todas as pessoas envolvidas nesse teatro. Que se lembrem os nomes das pessoas que estão lançando sua assinatura nesse documento fraudulento que nós estamos aí acompanhando. Todas essas pessoas, como disse aqui brilhantemente a Mônica Rosenberg, junto com o governo dos últimos 30 anos da Venezuela, devem ser jogados na lata do lixo da história. É um absurdo que um povo que passa fome, é absurdo que um povo que está morrendo porque está comendo lixo, acompanhe tudo isso e não tenha a quem recorrer. Eu volto a fazer aqui aquele pedido para que a comunidade internacional se una. Não é mais uma questão de soberania. Porque o que nós temos na Venezuela, evidentemente, é um governo ilegítimo que nem mesmo dentro do seu próprio espectro ideológico está encontrando amparo. Poucos países estão na defesa do regime de Nicolás Maduro. A grande maioria do mundo civilizado já declarou Edmundo Gonzalez como vencedor. Sim. Inclusive, Estados Unidos da América declara Edmundo Gonzalez como o vencedor das eleições. Nicarágua lança uma mensagem dizendo que está disponível a dar asilo para Maria Machado porque ela ontem escreve antes de... Não, ontem. Escreve dizendo que está escondida. Acredita que corre o risco de morte desde a hora que lançaram a mensagem da sua prisão. Ela se escondeu só escrevendo o que ela escreveu para apostar e já estava correndo o risco de ser presa a qualquer hora. Então, ela está com medo mas mesmo assim não vai parar de dizer a verdade e de defender o seu povo. Ela disse que tem provas concretas. Ela pode mostrar essas provas a qualquer hora que Edmundo ganhou por mais de 70% nessas eleições. Bom, Nicarágua surgiu dando a possibilidade de asilo para ela e para o Edmundo. Vários outros colegas deles neste momento estão presos, tá? Prenderam-no. Não estão presos. Eu posso dizer que estão sequepontestrados. No entanto, muita gente ainda está nas ruas. O povo está nas ruas reclamando o direito do voto. Eles não votaram pela pessoa que está no poder agora. Ele manda os militares atacando o povo. Existem alguns militares já desertaram, tá? Muitos estão a desertar já. Mandando mensagem também não reconhece o poder que está lá. Quem deserta está sendo preso. Eu vi vários vídeos que estão prendendo o sequepontestrados. Não a prisão. Quando não tem mandato de prisão e vem pegar a pessoa à força, aquilo é um sequestro. No entanto, não parou por ali. Eles estão atirando do povo. Muitos já perderam suas vidas. Mais de mil pessoas estão presas neste momento. O sequepontestrados como falei, estrados neste momento. E a facção mais perigosa do país que se chama El Trem de Aragua. El Trem de Aragua. Acabam de mandar uma mensagem para o ditador dizendo que não mexe mais no povo. Para de mexer com o povo. Senão, seremos obrigados a fazer alguma coisa. Para essa violência nós temos armas. E esse grupo é muito perigoso. Esse grupo é perigoso, é muito conhecido na região. Mandaram uma mensagem para o ditador. Olha o que eles disseram. Os povos de Venezuela, este vídeo se o fazemos para ser um chamado às Forças Armadas e às Forças Públicas do Estado. Nós não queremos generar mais violência. Meu conselho é que, escutando ao povo, se atrincheram em seus comandos e deixem que o povo decida e que tenha que pôr e que tenha que quitar. Não tenho mais nada que dizer. Esse é um chamado de uma advertencia. Não quero violência, não quero generar homicídio, não quero generar morte, não somos generadores de morte. Se não se atrincheram nos comandos, vamos usar tudo o que temos e toda a mi gente em todo o estado não toquem ao povo, respeitem ao povo, respeitem sua decisão. Isso é tudo o que temos que dizer. Se não, atén a consequência. Assim me muera, assim perda a vida. Esse é o povo. Como o Simão Bolívar, isso é mentira do diabo. Venezolano é venezolano, não se deixe malandrias com nadie. Como viram aí, essa facção manda mensagem para o ditador não querem mais mortes. Se continuar, eles vão revidar e vão se levantar contra os militares, contra os funcionários do governo. A situação está fora do controle. Bom, Maria Machado disse que está escondida, mas hoje, 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 de manhã, hoje, dia 2, de manhã, veio seis homens encapuzados, seis homens foram na sede política deles, invadiram, massacraram tudo, destruíram tudo. Seis homens brincharam, destruíram tudo. Talvez pensaram que ela estava escondida lá. Então, estamos a ver tanta coisa acontecer. Mesmo assim, ela mandou uma mensagem ao povo, mais uma vez, dizendo que neste sábado, dia 3, amanhã, no sábado, vão fazer uma grande manifestação em Venezuela como nunca. Ela apelou ao povo para pressionarem para irem às ruas em peso neste sábado. É impressionante vendo como é que o povo continua, o povo está decidido, embora que mais de mil pessoas já estão presas, muitas, ou não, pronto, pontos, estrados, e muita gente perderam suas vidas, são números assim que não tem como calcular, porque a imprensa do país não está a falar a verdade, eles têm medo, eles não passam o que está acontecendo. No entanto, vários países estão contra ele e contra o seu regime, mas nós sabemos também alguns estão a apoiar, no caso, o líder daqui está a lhe apoiar, vamos ver no que está por vir nos próximos dias, que Deus tenha misericórdia e a sua graça opera diante do povo de Venezuela. Bom, que a graça do nosso rei, Senhor Jesus, que descubra a vida e a família de cada um, estarei de volta daqui a pouco, porque há alguma coisa acontecendo no Oriente Médio, olhai para a figueira. Eu quero entrar aqui, fazendo uma live especial, tá? Acabando de assistir esse vídeo, então espera a live daqui alguns minutos, estarei convosco aqui. Deus abençoe a todos, muito obrigado, foi vosso irmão na fé, pastor Benício, graças e paz amados.